Salve, salve, amigos! Sejam todos bem-vindos a Rotas do Chico. Mais um conteúdo aqui no canal. Dessa vez estamos aqui na Marginal Tietê. Achei d'água, hein? Essa chuva já encheu o rio, olha. Como é que tá aí, André? Tietê aí, ó. Será que tá limpo esse Tietê? Será que é limpo? É o rio mais poluído do Brasil, se brincar. Marginal Tietê. Vou pegar aqui na frente o acesso também a rodovia aí do Sena. Pessoal, estamos indo sentido Guarulhos. Esse aqui é o estado da portuguesa, aí, o Canindé. Não, é o estado do Corinthians, olha lá. Fazendinhas, velho. É o Parque São Jorge. Aí pros corintianos aí, ó. Parque São Jorge. Lado direito aí. Até que tá andando bem, hein? Por esse horário, as peças mais tarde eu não podia. Aqui depois das 4, 5 horas pra andar aqui é complicado. E aí E aí E aí Mais um vídeo aí Para a nossa série SP City Eles vão conhecer São Paulo Através do Rotas do Chico Olha como é que está Cheio, não está muito cheio Mas como está chovendo Chuva fraca mais constante Já deu uma cheia aqui no Rio de Janeiro De velocidade permitida Para veículos leve 90 km por hora E os pesados 60 Já peguei chuva aqui Nessa Pode ser alguma coisa aqui Esperar Que aqui O Rio sai aqui O GT na estrada Tão cheio que estava Que ficava Não dava aqui E aí E aí E aí E aí o outro lado tá mais parada mas não a boa viagem de são paulo agora a sua próxima visita aqui dessa placa para lá pessoal já estamos entrando em guarulhos região de guarulhos e aí e já e é fernão dias não diz não quer ter aí tô sem né Tem que ver que a velocidade já aumentou também É 100 km por hora Na carro da época Prazer em receber você É o mesmo que eu digo a vocês aí Que está chegando no meu canal É 100 km por hora É que aumentou não É que o carro está correndo mais A chuva parece que está mais forte É 100 km por hora É 100 km por hora É isso aí meus amigos Estamos rodando aqui na Itucena, saindo para São Paulo e já estamos sentindo Itacoaxituba. Corpo de Guarujos. Corpo de Guarujos. Corpo de Guarujos. Corpo de Guarujos. Pedro, é da água, vamos seguir. Olha a ponte aí, olha a ponte. Isso aí é que passa o trem que vai sentindo barulhos, sentindo loucura. Isso aí meus amigos, está encerrando o ponte do Eudu por aqui, um pouquinho da Rádio Auleste, não sei se você está mais na UGT, e daí tu sena. Espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele like. Espero vocês em meus próximos conteúdos. Bye bye, fique com Deus.